Alunos das turmas da manhã chegaram bem cedinho hoje às escolas em Humorama. Começou o ano letivo na rede municipal. Dentro do estabelecido pela Secretaria de Educação por meio de orientação pedagógica, os pais de alunos passaram ontem por reuniões nas 22 escolas e nos 20 centros municipais de educação infantil. Eles tiveram a oportunidade de conhecer como será o andamento das aulas, do conteúdo a ser apresentado aos filhos e ainda conheceram as salas que serão frequentadas pelas crianças de 0 a 10 anos de idade. Os professores também explicaram que alguns materiais ficarão nas unidades para serem utilizados durante todo o ano letivo. Também foram apresentados os livros didáticos que serão utilizados. Os pais ainda conheceram os servidores da unidade, o regulamento interno em linhas gerais e foram inseridos em grupos de WhatsApp para tratar de assuntos exclusivos e até tirar dúvidas diretamente com as coordenadoras. O município é responsável pela educação dos alunos do CEMEI e do primeiro ao quinto ano, um ensino fundamental. Na educação infantil, por exemplo, somente aqui na cidade, atende a 1.803 alunos, dos quase 10.200 estudantes inseridos na rede municipal. A gente fala que nós temos 10.200 motivos para levantar de manhã, trabalhar com bastante animação. Os professores já retornaram desde o dia 1º com formação, preparando o ambiente escolar, preparando as aulas. Direção e coordenação das escolas já retornaram dia 27, eles tiraram o período de férias, mas retornaram antes já para estar conosco. E a equipe da secretaria já vem trabalhando nisso aí desde o ano passado. Agora você foi delegada junto com mais uma outra funcionária aqui da secretaria na conferência de educação. Como é que foi lá? O que vocês conseguem trazer de uma conferência dessa direto para o município para ser aplicado ali na sala de aula, na organização? Foi um momento muito importante, foi um momento democrático de verdade, onde nós pudemos discutir a educação, todas as representações estavam lá para fazer a discussão. das conferências, primeiro aconteceu, tem o plano, eles mandam um documento base, onde nós discutimos aqui localmente, já fizemos as interferências, as sugestões de tira, coloca, texto, substituições. Daqui ele foi para a estadual, que nós fomos eleitos aqui, depois fomos para a estadual, que você dá mais uma peneirada nesse texto. E aquilo que não é resolvido nas regionais e nas estaduais, ele vai para a nacional. E na nacional é que é discutido mais uma vez e votado. E de lá sai o texto base para o próximo plano nacional de educação, que é para o próximo decênio, 24 e 34. E desse plano nacional que nós vamos organizar o nosso plano municipal de educação. Então foi muito importante, um prazer estar lá, me sentir na constituinte, democraticamente discutindo, opinando para os próximos rumos para a educação brasileira.